Eu comecei a lutar Em 1997, fiz a primeira luta de boxe amador, boxe olímpico, na cidade de Bragança Paulista. Lá também estrearam outros jogadores, Juliano Ramos, Anderson Silva estreou lá no boxe, e o Kelson. E comecei a fazer minha carreira amadora lá. Fiz a minha carreira amadora, durou de 1997 até 2001, no boxe amador. E no profissional eu passei em 2002, como é o boxeador profissional. Meu interesse para o Jiu-Jitsu, eu sempre adorei o UFC, eu sempre tive vontade de estar dentro de uma grada, lutando com 100 regras, o mínimo de regra possível. Eu sempre quis, na minha vida, eu quis lutar no UFC, então eu fiz um pouquinho de Jiu-Jitsu em 1997, mas fui fazer legal mesmo em 2000. Aí fiz um pouquinho em 2000, um pouquinho em 2001. Como eu não era pago para o tablox, o modelo do tablox olímpico, pela cidade de São Caetano, viajei com a seleção brasileira, e acabei deixando o Jiu-Jitsu de lado, voltando a tomar os treinos, seriamente mesmo, em 2004. E depois de 2006, eu vi que eu voltei, depois de 2004, 2005, eu voltei ao tablox também de novo, nos Estados Unidos, profissional, e fui conhecer os Nogueiras em 2004. O Laudelino Barros, que era um peso pesado, um peso cruzador, que ajudava os Nogueiras aqui no treinamento de boxe, falou que tinha um amigo dele na cidade, que tinha muita vontade de ser um campeão do MMA, e o Minotauro mandou chamar eu para fazer um teste aí, vem aí, fala para o cara vir aí, fazer sparring, tudo, vê se ele se agarra bem também. Aí eu era muito cru no chão no começo. Era só boxe mesmo, só boxe era muito cru de chão. Aí eu cresci bastante no chão em 2004, 2005, tive a infelicidade do meu pai morrer em 2004, eu estava na casa do Minotauro, no Joao, eu estava junto com o Buscapé, com o Minotauro, na hora, com o Lino, e essa triste notícia do meu pai aparecendo. Mas mesmo assim, eu procurei retomar meu sonho, retomar o que eu queria na vida. Daí, de 2007 em diante, eu vi que... Eu sempre fui alternando minha carreira meio a meio, eu lutava um pouco boxe e um pouco MMA. De 2007 em diante, eu vi que eu queria lutar... 2007, 2009, eu vi que eu queria lutar na MMA e foquei no MMA constante, consegui entrar para a minha estreia na UFC no ano de 2010. Eu estreiei contra o James Maxine, mas eu já tinha 20 lutas, então... Eu tinha 17 vitórias, 3 derrotas. Há outro detalhe importante também, é que o que fez a diferença na minha carreira também, foi os treinamentos, na TAC dupla, eu peguei uma base muito boa de chão, na TAC dupla, eu treino em muitos lugares em São Paulo, eu treino... Lá na Iná, em Sorocaba, eu treino na equipe do Goldói e da Checkmate. Em São Paulo, eu tenho a ajuda de uma galera, o Murilo Santana, o Neymar, me ajudam quando eu estou em São Paulo, então, eu sou o cara que eu treino em bastante lugares, mas eu sou representante da China Ogueira. Aqui, eu passo 60% do meu tempo no Brasil para minhas lutas, e o Thiago Tavares fez a diferença para mim. Ele começou a me empresariar no Brasil, ele começou a casar minhas lutas no Brasil, ele falou, você é um bom lutador, só que você tem 10 vitórias, 3 derrotas, 10-3, você tem que melhorar esse recorde. Aí, ele me ajudou, umas 5, 6 lutas em seguida, ele casava as lutas para mim. Então, eu consegui fazer um recorde de 17 a 3, e o UFC acabou me aceitando, eu acabei fazendo uma boa luta na Inglaterra. Eu só tive 20 dias para treinar, 18 dias para treinar, 19 dias para dar, 18 dias para dar 93 quilos, eu tive que perder 13 quilos nesses 18 dias, deu tudo certo, e estou muito feliz. Para mim, estar no UFC é um grande sonho, é sempre um evento que eu quis estar na minha vida, é sempre o que eu pensei. Desde 94 eu assisti no UFC, eu sempre queria estar ali dentro da grava. Obrigado, vocês torceram por mim, vocês que ajudam a pagar aí a minha bolsa, meus seminários, também os meus patrocinadores, esse é o William Paiva, de Guarulhos, ao Dennis, meu patrocínio memorial, de Santos, a Rita, do New Mini, e agradeço a todo mundo que tem somado para mim, agradeço a todo o Tino Hogueira. Galera, meu nome é Fábio Aldonato, do atleta do UFC, represento a Tino Hogueira, um abraço a todos aí da TV Nocaute.